Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas nesse vídeo iniciar eu vou pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer e estou aqui com um XJ bravíssimo e hoje eu vou falar sobre a XJ para vocês, vou falar um pouco sobre quilometragem e legal com ela e bora lá, vou explicar tudo certinho aí se vale a pena ou não, tá? Basicamente a XJ está com 39.578 quilômetros, então ela está com quase 40.000 quilômetros rodados e aí você vai me perguntar, ela não está muito rodada, ela vai dar problema com essa quilometragem e tal? Galera, eu não considero muito rodada, tá? Com essa quilometragem, até porque 40.000 é bem de boa, sabe? Muito de boa. Eu considero a moto zerada ainda porque tudo vai do estado que a moto está, né? Não adianta você pegar uma moto aí de 10, 15 mil rodada e o cara não cuidou, o cara caiu, o cara fez o caos com ela, né? Então não resolve muito, tá? Então o segredo para uma moto ser boa, para uma moto durar, é você pegar uma bem cuidada e é você cuidar, se você não cuidar, independente da quilometragem, ela vai incomodar, tá? Então o que acontece? Aqui eu faço as trocas de óleo tudo certinho, eu cuido bem da moto, faço todos os detalhes, sabe? Então é uma moto que é difícil incomodar, né? Parece que quanto mais ela roda, melhor ela fica, sabe? Quanto mais roda, melhor fica. E, meu, eu estou feliz demais com a moto, a moto é show. Olha como que está indo a reforma, olha que faz tempo que eu não venho aqui, olha, eles já estão com tudo nessa reforma, vão fazer uma passarela por cima aí para passar com os carros e tal, vai ser top. E aí, galera, eu vou aproveitar para falar sobre a XJ agora, ela está falando sobre passarela, sobre reforma. Basicamente, a XJ6 é uma moto que não incomoda, tá? Ela tem um motor forte, um motor durável, um motor que é difícil você ter problemas, né? E o que você menos quer é ter problema com uma moto desse tamanho, com uma moto dessa cilindrada, porque aí não sai barato, tá? Eu vou ser bem sincero. A história mecânica disso aqui é alto, você tem que desembolsar valor, né? Então, vale mais a pena você cuidar, você manter tudo certinho, porque, meu, não é fácil. E quando eu falo que não é fácil, não é fácil. Cara, está tudo cheio de icône, de coisa, hein? Não estou entendendo o que está acontecendo isso aí. Está pedindo para fazer desvio. Está difícil, né? A gente vai pegar. Caramba, é o trânsito aí, velho. O trânsito, quando eu peguei na cidade, eu peguei aí. E acho que já precisa uma moto, como eu comentei, ela não dá problema, tá? É mais questão de... Mais questão de freio, coisa mais simples, sabe? Coisa mais de boa. Então... Então, tipo, é bem de boa, sabe? Você não gasta tanto para manter uma. Não é difícil. Só que é aquela coisa, né? É que nem eu comentei. Pega uma mal cuidada aí, aí vai ficar feia, meu filho. Então, ela está com quase 40 mil quilômetros. E é uma moto que eu fui já para a mecânica com ela. Mas só fui para revisar freio, tá? Foi trocado pastilha, foi trocado só coisas simples, né? Então, bem de boa, bem suave. Fiz uma revisão completa nela, mas só para saber se estava tudo ok quando eu comprei. Mas não que precisava fazer aquela revisão completa, né? Foi feita só para analisar os pontos, para ver certinho, né? Mas estava tudo certinho com ela e adquiri a moto, tá? E a moto está até hoje na minha mão. Vou chegar nos 40 mil quilômetros com ela, né? Eu peguei ela com 37 mil quilômetros. Eu estou rodando aí a 2 quilômetros e 500 já rodei com ela. E vou ser sincero, eu nem viajei muito, né? Viajei pouco, andei pouco nas rodovias, né? Mais cidades e tal. Mas assim, o tanto que eu já andei em rodovia, realmente foi muito bacana, foi muito show. E só tem que agradecer, cara. Agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de estar com uma moto sim, né? Porque isso aqui era um sonho impossível para mim. Era um sonho impossível. Nunca na vida imaginava ter uma moto dessa. Vamos mudar, vamos vir para cá. E é isso, né, galera? Você que pensa em adquirir a XJ6, a moto não incomoda, tá? Só aquela questão, né? Que nem a questão do freio ali. Entre tudo, eu gastei uns 300 conto. A troca de óleo também, uns 300 conto, cara. E eu nem coloquei um freio dos melhores, né? E a troca de óleo foi com filtro tudo 339, alguma coisa assim. Então, tipo, é grana, cara. É grana com a troca de óleo. Então, você tem que estar preparado, né? Por mais que ela não incomode, você vai gastar porque, realmente, é uma moto que não tem, cara. Você vai ter que gastar. Já é uma moto aí, quatro cilindros, né? Então, ela já é diferenciada. Então, é isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Falei um pouquinho, meio por cima desse XJ6. Vale sim a pena, tá? Independente da quilometragem. Só aquela questão. Pegar um negócio bem cuidado, cuidar do negócio que vai dar boa. Vai dar muito boa. É uma moto durável, é uma moto que foi feita pra não quebrar, tá? Difícil essa moto quebrar. E se quebrar também, só se preparar. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.